Que tal decolar sua aeronave e tomar na jabiraca com uma turbulência de céu claro que chacoalha mais aeronave que um pau de arara descendo a ladeira? É, meus amigos, é sobre isso que nós vamos falar aqui no canal, então vem com o tio. XP Realistic, meus amigos, é o plugin Script Lua que agora se tornou obrigatório no teu simulador, no teu X-Plane. Você tem que ter ele instalado aí, por quê? É imersão total, imersão total, imagina você decolando com a aeronave. Você está decolando com a aeronave e vai levantar um tende-pouso, né? Você está com uma percepção da passagem do vento pela fuselagem da aeronave e tal. Só que quando o trem de nariz está chegando numa angulação, não é angulação, não sei se é o termo correto, mas está mudando o ângulo, conforme ele vai adentrando a aeronave, né? Na simulação real você tem que ouvir aquele barulho do vento, vai atenuar aquele barulho, porque ela está, digamos assim, aumentando o arrasto, digamos, né? Entre o nariz e o trem de nariz subindo. Você tem que ouvir aquele barulho, né? Só que no simulador mesmo, é difícil você escutar, você não ouve muito bem, não sei lá, o X-Zag até simula bem isso, mas nas aeronaves default não simula isso. E algumas aí, default modificadas, você escuta mais ou menos assim, mas não é tão legal. Você vai começar a ouvir isso na tua aeronave, meus amigos. Quando você puxa ali o speed brake, né? Que você escuta a ação do... você tem que ouvir a ação do vento ali no speed brake e tem que ver a aeronave dar aquela tremida mesmo, porque você está freando a aeronave, digamos aí, aerodinamicamente falando. E, poxa, seria legal ter isso no simulador e com certeza agora você tem, meus amigos. Estamos aqui na Ilha da Madeira, meus amigos. Lima Papa Mike Alpha, ilha pertencente a Portugal. Portugal, Portugal, esse cenário bagulhinho, estamos aqui para gravar o Script Lua XP Realistic, que vai ser lançado amanhã. Hoje é dia... que dia que é hoje? Hoje é dia 9. Amanhã, dia 10, vai ser lançado. O site já vai estar disponibilizado, acho que entre hoje e amanhã. Não sei se esse acesso que eu tenho aqui também já vai ser o acesso que vocês vão ter para fazer a compra do plugin. do script, mas creio que seja o mesmo. Basicamente é. Basicamente é. Primeiro eu vou mostrar onde é que é, depois nós vamos ver aqui no simulador como é que ele funciona. Vocês vão vir aqui. Vai abrir aqui. XPRealistic.com Nesse site aqui. Aí vai abrir aqui essa telinha. 14 doletas, meus amigos, 14,99 dólares é o preço do plugin. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Quem gosta de realismo... Na verdade, todo mundo gosta de realismo. É que tem pessoal que não gosta de gastar. Mas enfim, né? Assuntos à parte. Você vai entrar aqui no site. Quando você fizer a compra, depois você vai entrar aqui com o teu e-mail. E a minha palavra passe é... Então, vocês devem ter anotado aí. E aí vai aparecer o botãozinho para você fazer o download. Você vai fazer o download aqui. Feito o download, vai vir para cá. Descompactar ela. Também no XPRealistic. Vem uma pastinha XPRealistic. Tem aqui todos os... Ah, filha lá da puta. Tem todos os arquivos que estão aqui dentro. Os profiles, só aquela coisa toda. E tem o arquivo Lua, que é o script. Você vai copiar essas duas pastas aqui. Vai tirá-las aqui. Vai vir na pasta do Explaining. Em Resources. Plugins. FlyLua. Ou seja, você vai ter que ter o FlyLua. Você vai ter que baixar e instalar o script Lua. Depois que instalou, você vem aqui na pastinha Scripts. E solta aqui. Está vendo? XPRealistic e o arquivinho aqui dentro. Pronto. É só isso que você tem que fazer. Porque feito isso, meus amigos. Aqui no menuzinho do Explaining. Deixa eu recheio de recarregar. Aqui. No menuzinho do Explaining. Vai aparecer aqui dentro de Lua. Macros. Aqui. XPRealistic. Certo? Vai aparecer esse menuzinho aqui para você. Aí você tem esse cara aqui. Esse menuzinho. Então aqui o que acontece? Aqui. Na versão Free. Que você instala para você ver como é que ele funciona. Que é bem básica. Só para ouvir mesmo o barulho do vento com a coisa toda. Não tem esse menu. Esse menu é na versão Pro. No caso aqui é a versão 1.0.0. Então você clicando aqui. Você vai ativar o XPRealistic na aeronave. Então clique aqui. Ele vai ativar. Só que aqui eu tenho duas opções. Se você usar X-Camera. Você deixa ligado aqui. No meu caso eu não uso. Você além de ligar lá. Para ele ativar o script. Você tem que ativar o script. No profile da aeronave. Então aqui no caso está Default. General Aviation. Ou seja. Para aeronaves de pequeno e médio porte. Você ativa ele aqui. E se for aeronaves maiores. São Jets. Você aciona aqui. Para aeronaves Jets. Ele vai funcionar de uma forma. Para aeronaves. Que é considerado GA. General Aviation. Ele vai funcionar de outra forma. Tem lá também no site. Aqui tem o manualzinho bagualino. Eu dei logo. Não. Aqui ó. Em documentos. Dentro de documentos. Aqui ele vai abrir um arquivo em PDF. Que você pode ler direto no site. Três folhinhas. Cara. Muito baba. Três folhinhas. Se ele é aqui no site. Você pode baixar também. Muito simples. Então no caso Jets. Ou também. Se eu clicar novamente aqui. Aí vai para o menu. De personalização. E o que seria isso? Eu coloco do jeito que eu quero. Ah. Eu quero mudar aqui. A questão do. Da. Ah. Eu não quero que ele. Tenha imersão nos motores. Então posso vir aqui desativar. É. Ou ligar. Para flaps. Estrela de flaps. Força G. Gear drag. Ground effect. Ground roll fast. Né. Para efeitos do solo. É. 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 Para quando você tiver com. A rolagem. É. Lenta. Então eu tenho aqui. Tenho. É. 10 scripts. Para mim. Definir isso. Da melhor maneira que eu quero. Nessa aeronave. Nessa aeronave. Né. É. Handling and Spation. Você pode ativar e desativar aqui também. Intensidade. É. Nose. E aí você vai. Você tem 22 scripts. E dentro do menu de 22 scripts. Você tem um subscript. Para você alterar do jeito que você quiser. Dentro desse menu. Né. Então são 22 opções. É. Que você tem dentro da aeronave. E sub opções que você tem em cada opção. Para você alterar do jeito que ele for. Do jeito que ele apetecer. Como fala aqui em Portugal. Entendeu. E. Dentro dessas. Dessas. Opções aqui. Você ativa e desativa. Cada uma. Do jeito que você quiser. Você pode ativar e desativar. Entendeu. Então. Tem que ter a questão de vento. Você ativa e desativa. Você faz do jeito que você quiser. Entendeu. Então é aqui em plugs. Você vê aqui no. 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 Lua Marcos. Que vai aparecer aqui. Tá. E aí você ativa ali o. Menuzinho. Certo. Então vamos lá para a aeronave. Porque de lá a gente consegue agora. Explicar melhor. Bora lá. Três. Dois. Bem pessoal. Aqui já dentro da aeronave. Deixa eu ver aqui. Eu tinha colocado aqui. Puxback. Não tá indo. Deixa eu ver. Vai. Agora vai. Então é o seguinte. Vamos aqui para dentro da aeronave. Vamos fazer um táxi ali. Vamos fazer uma decolagenzinha aqui. Deixa eu ver aqui. Para qual que está agora. Então. Tá. Tá através. Tá através. Vamos decolar então. De lá da 305. Decolar da 05. 05. Ok. Muito bem. Agora aqui é o seguinte. Vamos ver aqui. Se eu já tinha deixado ativado aqui. XP realista. Isso aqui. Ok. Já estava. Já está ativado na aeronave. Deixar aqui o menuzinho aqui do lado. Certo. Os motores já estão ligados. Estamos aqui com o nosso pushback. O que? O que? Vamos ingressar logo aqui. Já de cara. Ok. Muito bem. Já estamos aqui agora. Alinhados na pista. Vamos lá fazer a nossa decolagem então. Já reparem como que a aeronave vai se comportar já na decolagem. Até vou afastar um pouquinho a câmera aqui. Para vocês verem como é que ela vai se comportar no decolagem. Vai meter full power logo aqui para a gente não perder muito tempo. Olha como trepido a MCP e a janela. Fala sério hein. Bora lá. Vou subir. Vou subir. Vou subir. Percebeu o barulho do trem de nariz? A ação do vento no trem de nariz quando estava recolhendo? Agora é isso aqui ó. Escuta o vento ó. Presta atenção ó. Show né. Agora vamos dar um stallzinho aqui ó. De leve. Um stallzinho de boa ó. Ó. Brinca. Fala sério. Não. Vocês tem que ter esse plugin. Vocês tem que ter esse script. Porque vale muito a pena cara. Agora eu quero subir com a aeronave. Para mostrar aqui ó. A turbulência de céu claro cara. Vocês vão ver que coisa fora do comum. Três de cima. Mas não sei que ele vai. Caralho. Vou botar aqui ó. Vai ver aqui. Mais um pouco de proa. Vamos lá. Vamos subir rapidinho. Ó. Eu nem configurei de aeronave. Só mesmo. Só. Foi mesmo para a gente fazer esse testezinho aqui. Para vocês verem. Não tem. Isso não tem nada. Isso está indo. Para lugar nenhum. Certo? Então vamos para lugar nenhum. Vamos aqui com o nosso. Com o nosso KLM. Indo para lugar nenhum. Tá. Saindo da madeira aqui ó. Indo para lugar nenhum. Certo? Então vamos imaginar. Vocês estão indo de boa aqui e tal. Está voando tranquilinho. Certo? Só estamos cruzando o set. Vamos colocar aqui ó. Vamos colocar aqui. Weather. Tá aí. Agora só mudar. Deixa eu ver se o. Se o. O enviro está desligado. Porque o enviro não deixa mexer na configuração de clima. Não sei porquê. Mas não deixa. Enfim. Vamos colocar aqui ó. Uma camadinha de venda. Uma camadinha de venda aqui ó. A gente está cruzando. Nós vamos indo para 13 né. Vou colocar aqui ó. Colocar aqui ó. 13 e 100. Colocar aqui uma turbulência. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Fraquinho. Vai. Ficar fraquinho aqui. Colocar aqui. O pé de nós. Cinco ou nove aqui. Vai. Vamos lá. Ó. Eu não vou falar nada. Só perceba. O barulho do vento. A ação do vento. E observe como é que a aeronave está se comportando. Certo? A gente está falando aqui de. Estamos falando aqui. Uma mínima aqui ó. Ainda está fraca. Está fraca. Vou aumentar agora esse esquema aqui ó. Vou aumentar. Deixar ser o claro mesmo ó. Vamos tirar. Tirar esse cara aqui. Vamos tirar esses cirros. Certo? Vamos colocar agora aqui ó. Uma moderada. Eita mano. Agora o bicho começou a pegar hein. Agora o bicho começou a pegar hein. Tem gente chorando lá atrás. Acabia. Vamos ver lá fora. Hã? Pensa. Agora vamos agora chumbregar. Agora vamos chegar ao aço mesmo. Vamos colocar essa camada aqui ó. Severa. Vou colocar muito nervosa. Vou colocar até aqui. Assim que nós. Agora vai ser pancada hein. Segura essa ó. Olha. Nossa. Até desligou. Nossa. Até fodeu o coronavio. Até fodeu o coronavio. Até fodeu o coronavio. Até ver o replay. Até ver o replay. Vou deixar mais ou menos aqui. Aqui não tava de boa. Ó. Põe aqui na fumaça. Ó. Nem a estrutura da aeronave aguentou. Tubulence ao claro. Que coisa louca velho. Puta. Agora vamos pegar um Cezinha. Vai. Vamos pegar um Cezinha lá. Pegar uma aeronavezinha pequena aqui. Vai dar pra ouvir mais. Porque o que acontece. Na aeronave comercial. As aeronaves comerciais. O isolamento dela obviamente é maior né. Aqui não. Aqui é cara no vento ó. Cadê o Cezinha? Eu quero o Cezinha padrão. Cadê o Cezinha padrão. Não quero esse aqui não. Eu quero o padrãozão mesmo. Cadê? Aqui ó. Ah. Vamos pegar o padrãozão aqui. Certo? Ó. Só que o vento já tá ó. A gente nem começou. O vento já tá. Vamos ver. É isso que a gente quer. Vamos então acertar aqui. O negocinho. Vamos tirar aqui. Essa camadinha aqui ó. Ok. A gente conseguiu. Decolar. Clap 10. Agora a gente vai até ficar alta. Essa cena. Ok. Bora lá. Vamos decolar com o nosso Cezinha. Boa. Não tem vento nenhum. Tá tudo colaborando, né? Vamos lá. Spirit Alive. 50. 5. 5. 5. 5. Ó. Tem que vir aqui. Tem que ativar. Senão não funciona, né amigo? Agora sim. Certo? Vou até deixar no default. Ó o barulho do vento. Eita. Hã? Ó. Agora pro outro lado. Muito show, cara. Ó. Só esse barulho aqui do vento já deixa a gente já com o cu na mão. Ó a ação do vento. Ficou muito foda. Vamos fazer um pãozinho forçado aqui. Vamos fazer um pãozinho forçado aqui. É, também. Também reage. Ó. Tá no pré-stall isso aqui, cara. Vamos virar e descer de uma vez, hein? Tem choro sem vela, hein? Só pra vocês ouvirem o barulho do zoom. Vamos virar. Vamos virar e ir embora. Vou virar e sair do top com o top. Tá no pré-stall. μια Esse aqui foi o Total Effect E a mesma coisa, se você quiser mudar Alterar pra determinado aeronave Que você for voar, é só entrar aqui Aqui no caso eu usei o default Mas eu podia deixar do meu jeito Poderia deixar do meu jeito Jets, isso é porque apareceu aqui Aqui, pronto, agora sim Charlie 172, entendeu? E aqui eu venho alterando tudo do jeito que eu quiser O jeito que eu quiser XP Realist, vale muito a pena Vale muito a pena Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha Deixe seu like nesse vídeo Deixe os comentários Deixe os comentários pra gente Vai lá no site, compra lá Vale muito a pena, vocês não vão se arrepender Não esqueça de deixar nos comentários Ou na nossa página do Facebook, por onde simula vocês Qualquer dúvida, pode postar lá Espero que vocês tenham gostado desse plugin E até a próxima, pessoal Valeu, um abraço, falou!